E eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro do evangelista Lucas, capítulo 18, verso de número 1 até o verso 18. Estou vendo aqui meus filhos, meus irmãos queridos, Cacá e Paulo Vito, é o casal mais jovem da nossa igreja que se casaram agora dia 17. Coisa boa demais, Paulo e Caríntia, vê-los aqui nessa noite. Também a Lívia, Lucas, que estavam para São Paulo, e tantos outros irmãos que eu não tive a oportunidade de desejar um feliz 2019. Coisa boa demais nessa oportunidade de Deus para a nossa vida, adorar o nosso Redentor e também ver esses irmãos preciosos e queridos. Eu quero falar de um assunto nessa noite, irmãos, que é um assunto tão importante, porque diz respeito à nossa vida cristã, diz respeito a um bem precioso que nós temos e que nós conhecemos, mas tantas vezes negligenciado. E o desejo de partilhar esta palavra com os meus irmãos nessa noite, nesta oportunidade, é que nesta semana, a partir de amanhã até sexta-feira, nós teremos aquilo que nós chamamos da nossa jornada de oração, uma semana de oração, todas as noites, às 20 horas. E eu queria partilhar esse texto, quero partilhar esse texto com vocês nessa noite, porque esse texto, ele desafia o meu coração, ele estimula a minha alma, e eu tenho esperança em Deus que essa palavra do Senhor Jesus também possa desafiar o seu coração, fazer com que você reveja algumas coisas e seja motivado a andar na presença de Deus em oração. O tema da minha mensagem nessa noite é jamais desista de orar, jamais desista de orar. Com a sua Bíblia aberta e assentado, como você se encontra, eu convido-lhe a manter a Bíblia aberta e me acompanhar nessa leitura, que está escrito assim na palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. E esse versículo aqui é a chave para entender a parábola. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, contudo, quando vier o Filho do homem, achará, porventura, fé na terra? Deus bendito, nós já te pedimos aqui nessa noite e voltamos a fazê-lo. Não porque não tenhas escutado a nossa oração, mas é porque nós estamos tão côncios da nossa limitação, da nossa fraqueza, que nós, mais uma vez, recorremos a ti. Levante o teu rosto sobre nós. Nos contempla com a benção de sermos agraciados com esta palavra que penetre ao nosso coração e nos transforme e nos dê ânimo para andar na tua presença em oração de modo perseverante. Talvez, nessa noite, aqui adentrou o Filho, Filha do Senhor, que já não oram como oravam, que já tem o coração assaltado por dúvidas por conta do tempo, da demora. Oh, Deus, anima-nos nessa noite de novo. Não por conta das bênçãos que o Senhor Deus pode nos dar, mas pelo prazer, pelo deleite de estar na presença do nosso Pai amoroso em oração, evidenciando, assim, a nossa fé no Senhor. A quem nós tributamos toda a honra, toda a glória e invocamos o nome do Senhor pela mediação de Jesus. Amém. Eu imagino que você já ouviu e talvez já até reproduziu expressões tais como a oração é o oxigênio para a alma. A oração é vital para uma vida cristã autêntica. A gente escuta, a gente, nós reproduzimos essas frases e elas são verdadeiras. Mas, às vezes, a nossa relação com uma vida de oração, ela tem mais a ver com o conhecimento teológico, com o conhecimento bíblico que nós temos e que, infelizmente, não alcança ou não tem conotação com uma vida de oração pujante, com uma vida de oração insistente, com uma vida que revela que nós realmente descobrimos o caminho da oração e que nós amamos estar na presença do nosso Pai amoroso, usufruindo deste bem precioso que nos foi concedido pela mediação do nosso amado salvador Jesus Cristo. Esse Evangelho de Lucas, meus amados irmãos e irmãs, ele é o Evangelho, ou evangelista, melhor dizendo, que mais fala da vida de oração do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus rumou para o Jordão para ser batizado por João Batista, lá tem o primeiro registro da oração de Jesus. Diz a Bíblia que enquanto o Senhor Jesus orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele experimentou o seu pentecostes, foi cheio do Espírito Santo. A partir de então, Lucas passa a registrar de modo abundante as inúmeras vezes que o Senhor Jesus orou com pessoas, por pessoas e teve o seu tempo a sós com Deus em oração. Ele, quando ele se deparava com intensas atividades, com muito trabalho, depois ele se retirava para um lugar deserto para estar com Deus em oração para falar com o Pai amoroso. Ora, se o nosso Salvador, se o nosso Redentor que se fez carne e habitou entre os homens cheio de graça e de verdade, levava a sério, considerava e usufruía desse privilégio na presença de Deus o Pai, por que nós negligenciamos a prática da oração? Talvez por conta de equívocos que assaltam o nosso coração, talvez por conta do desânimo, por conta do tempo, por conta da sensação que nós temos de demora, de tempo esticado, Deus não ouviu a hora que eu queria que Ele ouvisse, ou melhor, Deus não respondeu a hora que eu gostaria que Ele respondesse, e isso vai como que treinando o nosso ânimo, a nossa força, o nosso entusiasmo de perseverar na presença de Deus, e lá pelas tantas, nós jogamos metaforicamente a toalha e desistimos. Mas esse texto que nós lemos, nós vamos perceber que nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus conta uma parábola, uma parábola para estimular os seus discípulos, uma parábola para mostrar para os seus discípulos que enquanto Ele não retornar, esta parábola é contada dentro de um contexto em que está falando da volta de Jesus, o capítulo 17 está falando do estabelecimento do reino de modo pleno. Quando acontecerá isso? Quando dar-se-á de modo pleno e definitivo a instalação do reino de Deus? E até que isso aconteça, como que nós devemos nos portar? O Senhor Jesus disse, vocês devem se portar em oração, vocês devem se portar em oração perseverante, oração que evidencia coragem, oração que mostra o ânimo, o gás da alma de vocês, oração que com isso vai mostrar a autenticidade da fé de vocês. Nós vamos ver, e eu espero dar conta disso no final da nossa pregação, que o Senhor Jesus disse que a fé é o termômetro, ou a oração é o termômetro da fé, é, a oração é o medidor da temperatura da tua fé, enquanto aguarda a volta do Senhor Jesus, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará a fé na terra, gente que ora assim, gente que não desiste, gente que insiste com Deus em oração, ele encontrará gente fervorosa em oração, é, a oração mede a sua temperatura da sua fé, da nossa fé, para saber como anda a nossa saúde espiritual, mal, às vezes você não se deu conta, às vezes nós não conseguimos fazer um diagnóstico preciso, mas nós estamos enfermos, nós estamos doentes, nós estamos enfraquecidos, porque negligenciamos uma vida de oração, o nosso Salvador, ele não apenas ensinou, não apenas verbalizou sobre a doutrina, a teologia da oração, ele exemplificou, ele falou, ele instruiu, mas os discípulos viram, diversas vezes nosso amado Salvador, com os pés para trás, como diz o pastor Jeremias Pereira da oitava igreja presbiteriana, com os pés para trás e joelho no chão, ele orava para valer, ele amava estar na presença do pai, como anda a tua vida de oração. Volte os teus olhos para esta parábola que eu quero aqui extrair verdades preciosas para a nossa vida sobre esse tema, jamais desista de orar. Note que Lucas, ele faz uma síntese, logo na introdução, antes de efetivamente contar ou registrar a parábola contada pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo, Lucas faz uma síntese, como que uma introdução da importância do que o Senhor Jesus deu a oração aqui neste capítulo. Ele diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola, preste atenção, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E eu estou convencido pela palavra de Deus que orar é um privilégio, é um privilégio. é uma conquista de Cristo para nós, nós estávamos separados de Deus, nós não tínhamos comunhão com Deus, mas a morte de Cristo fez com que o véu fosse rasgado de alto abaixo e o escritor aos hebreus vai dizer que a partir de então nós temos livre acesso a Deus. Apenas algumas pessoas, ou melhor, apenas alguns homens tinham o privilégio de adentrar dos santos para falar com Deus, para estar na presença de Deus, a sós com Deus. É um privilégio orar, é um privilégio se quedar diante de Deus, é um privilégio poder abrir o coração e verbalizar os nossos desejos diante de Deus com oração, com súplica, com intercessão e ações de graças. Mas de acordo com o registro de Lucas, oração também é um dever, é dever orar, não é uma questão opcional, muito embora quando você negligencia a vida de oração, o mais prejudicado é você, o mais prejudicado somos nós, mas é dever nosso orar, se espera de que os filhos de Deus orem, se espera das filhas de Deus que elas busquem a Deus em oração, se espere da igreja, que a igreja seja uma agência intercessora neste mundo caído. E aí Lucas diz e registra então a parábola contada pelo Senhor Jesus para falar desse aspecto da perseverança que nós jamais, nunca, em hipótese alguma, devemos deixar de orar. Ele diz que havia numa cidade, numa certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum, havia também naquela mesma cidade onde estava instalada a presença dessa autoridade, uma viúva que vinha e comparecia diante do juiz e dizia julga a minha causa contra o meu adversário. Se você analisar essa parábola e essa relação da viúva com esta autoridade nesta cidade, você vai perceber que esta súplica, este pedido insistente dessa mulher diante desse juiz tem a ver com injustiça, tem a ver com aqueles que são injustiçados no mundo caído, no mundo hostil e que às vezes as autoridades não velam por aqueles que são mais fracos, que não são atendidos, que não são acolhidos nos seus clamores e as suas reivindicações que são esquecidos. Por que isso? Porque se você notar, você vai perceber que lá no versículo de número 7, o Senhor Jesus faz a pergunta depois de falar, considerai no que diz esse juiz iníquo, ele diz assim, não fará Deus justiça, então esse aspecto da injustiça que é praticada, da hostilidade que acontece no mundo caído, em que os fracos são esquecidos por aqueles que tem poder para fazer alguma coisa, vem para mostrar e para fazer você entender que nós estamos num mundo mal, onde justiças são praticadas, onde violências acontecem, onde crimes são avolumados o tempo todo, e o que fazer diante disso? o que que a igreja faz, o que a igreja deverá fazer diante desses gemidos que existem na sociedade contemporânea? pense no que está acontecendo como vocês puderam ver nessa semana nos telejornais do Ceará, na capital do Ceará em Fortaleza, a quantidade de ataques, a quantidade de injustiças, uma rebelião que acontece uma após a outra, em que deixa a sociedade apavorada, assustada, e no meio dessa sociedade tem gente de Deus, o que a igreja faz nessas horas, meus irmãos? Qual o recurso que ela pode se valer e utilizar nesse contexto? Essa viúva, essa viúva vem para mostrar, e você precisa entender isso, que ela é uma espécie de caricatura de todos nós, porque você sabe quem é que busca insistentemente? Aquele que reconhece que não tem condição de reverter a situação, aquele que reconhece que é fraco e que não está em suas mãos, o reverter a história, o mudar e alterar as circunstâncias, e por isso busca alguém que seja maior, e que tem condição de efetivamente mudar a realidade, e aqui já vem uma lição para todos nós, sabe por que nós não oramos como nós deveríamos orar? Porque nós passamos a confiar em nós mesmos, nós começamos a pensar que nós somos seres autônomos, independentes, os nossos recursos nos bastam, os instrumentos que Deus nos deu, que deveria ser uma bênção, acabam ocupando o lugar de Deus e nós começamos a pensar que a oração é algo secundário, às vezes nós confiamos no nosso plano de saúde, afinal, eu tenho o melhor plano de saúde, rapaz, o meu plano de saúde cobre tudo, e quando situações complexas chegam, você vai perceber que não é bem assim, talvez seja por conta da perda, da compreensão de quem nós somos na nossa estrutura, na nossa essência, seres humanos frágeis de carne e osso, que vai perdendo vigor, talvez seja por conta do esquecimento que nós não oramos como nós deveríamos orar, a viúva nesse contexto social histórico meus irmãos, é para mostrar que era uma mulher que não tinha os recursos necessários para ampará-la, naquele contexto de aldeia em que estava ali a figura da autoridade do juiz, as pessoas para comparecerem à presença do juiz precisavam de alguém que pudesse ser uma espécie de agente para acessar aquela figura, a viúva entretanto não tem ninguém por ela, ela não tem alguém que pudesse ser esse agente para advogar diante do juiz a sua causa e como ela não tem e reconhece a sua fragilidade ela usa o recurso que tem qual seja a voz o grito julga minha causa contra o meu adversário uma vez duas vezes todas as manhãs lá estava o juiz e lá comparecia aquela dona de novo pegava sua senha e bem não começou nas audiências ela gritava julga minha causa contra o meu adversário ele que embora sendo autoridade e que deveria olhar com ternura para aqueles que estão esquecidos ele não olhava o texto é categórico em dizer que ele não temia Deus nem respeitava homem algum embora fosse um homem que lidava com a lei entretanto ele tratava a lei com descaso mas a insistência daquela mulher a perseverança daquela mulher fez com que aquele homem parasse e tabulasse uma conversa consigo mesmo quando então ele diz bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum todavia como esta viúva me importuna julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me o fato dela insistir o fato dela perseverar o fato dela não desistir do descaso dele por algum tempo fez com que ela alcançasse êxito diante daquele juiz mas com isso eu não quero que você pense equivocadamente que o juiz é uma figura de Deus não é é por isso que o versículo que eu mencionei o versículo 6 é a chave para interpretar entender a parábola Jesus vai fazer um contraste para mostrar o seguinte se esse homem que não me temia se esse homem que não respeitava homem algum se esse homem que não velava pelo cumprimento da lei resolveu atender essa viúva o que que vocês acham que o pai de vocês fará? se ele que é mal se a índole dele não condiz com a verdade da generosidade da generosidade da compaixão vocês acham que Deus vai esquecer de vocês? se esse homem que era mal acudiu a insistência dessa mulher vocês acham que o pai amoroso de vocês se esquecerá de vocês? vocês acham que ele não está escutando a oração de vocês? jamais desista de orar a bíblia fala de um homem chamado Isaac que ficou abatido por conta do falecimento da sua mãe a sua mãe faleceu e ele ainda solteiro e ele está então um rapaz triste seu pai já está idoso e seu pai pensa olha eu tenho que casar o meu filho e Abraão então manda o seu servo ir à casa dos seus parentes para arranjar um casamento para Isaac tem que ser do meio da parentela eu quero te dizer você moça eu vou ser moço que ainda não está namorando mas pretende namorar namore com gente que é de Deus gente da parentela diz a bíblia que o servo de Abraão rumou para aquelas bandas numa longa jornada fez uma oração no meio do caminho estabeleceu certas condicionais que se aquilo acontecesse ele entenderia que aquela moça era a moça que era para casar com Isaac e as coisas aconteceram tal como ele orou Deus o ouviu Deus o respondeu e ele percebeu os sinais e lá pelas tantas vem o servo de Abraão trazendo aquela moça ela o viu e ela cobriu-se com o véu e ela foi recebida por Isaac e eles se casaram e logo depois que se casaram ele percebeu que a sua esposa não poderia ter filhos a bíblia diz que ela era estéreo a bíblia diz que aquele homem orou e depois de 20 anos nasceram os gêmeos Jacó e Esaú 20 anos ao constatar que a esposa não poderia lhe conceder um filho nesse âmbito natural da gestação mas acreditando na possibilidade de uma intervenção de Deus numa ação de Deus aquele marido se põe a orar pela sua esposa e Deus ouviu a sua oração e dá-nos entender irmãos que foram 20 anos de oração é muito ou é pouco talvez você diz é muito pastor talvez você diz pastor eu já não estou dando conta nem de um mês eu começo o ano falando não esse ano a coisa vai esse ano eu participarei das reuniões de oração esse ano eu orarei insistentemente na minha casa com meu cônjuge com os meus filhos eu não vou desistir de orar e aí entra o segundo mês e você já vai perdendo o ânimo perdendo o vigor são 20 anos há muitos outros que oraram muito mais tempo conta-se que a mãe de santo agostinho orou pela conversão dele durante 40 anos o nosso problema é que nós somos gestados numa geração imediatista se a internet está lenta eu ligo para reclamar eu vou trocar vou cancelar o plano porque você não aguenta mais esperar um minuto 20 segundos é uma coisa assim já estourando a gente já está pensando em ligar para germano para elentar com processo contra a operadora uma geração de pessoas impacientes de pessoas que são doutrinadas por essa era que se as coisas não ocorrem no meu tempo dentro do meu planejamento eu fico triste em alguns casos pasmem em alguns casos alguns falam assim Deus não me ama está vendo aí já se passaram 15 dias e nada uma geração que aprendeu desde cedo a ouvir a propaganda do alnagésico tomodoril adoçumil não aguenta mesmo esperar irmãos só que a parábola vem para mostrar que não é bem assim o Senhor Jesus conta a parábola fala em que circunstância em que o juiz atendeu e aí elabora e coloca o contraste para mostrar a diferença entre este homem e o Senhor nosso Deus e aí eu chamo a sua atenção para que você bote os olhos no versículo de número 7 quando ele então faz a pergunta e aqui a gente pode extrair três verdades dessa pergunta não fará Deus justiça aos seus escolhidos e a primeira coisa que nós percebemos é que aqueles que perseveram em oração precisa considerar a sua real identidade nós não somos qualquer um você não é qualquer um no meio da multidão você é um escolhido de Deus você é um amado por Deus você foi eleito por Deus para fazer parte da família de Deus Deus não ignora as suas súplicas Deus não se esqueceu de você você faz parte do plano eterno de Deus você é um eleito de Deus em Jesus Cristo não fará Deus justiça aos seus escolhidos quando você se esquece da sua real identidade de quem você é para Deus você é levado você é levado a desistir porque não compreendeu a sua relação com Deus nesse aspecto da aliança desse estreitamento de laços que ocorreu por meio de Jesus Cristo segunda coisa não é só o fato de ser escolhido isso já é algo extraordinário pertencer a Deus já é algo estupendo mas não é só isso existe o envolvimento o engajamento dos escolhidos os escolhidos que a ele clamam dia e noite que oram que aprenderam o caminho da oração que sabem que este é um bem precioso que Deus nos deu isso é tão importante irmãos que nesse mesmo evangelho no capítulo 11 era comum preste atenção nisso era comum dentro do judaísmo um profeta que tinha os seus discípulos ele fornecia um modelo de oração para os seus discípulos e os discípulos observam que João fez isso que João transmitiu esse legado essa tradição João Batista me refiro a João Batista para os seus discípulos e os discípulos perceberam que o Senhor Jesus não tinha ainda formulado um modelo de oração e eles perguntam e falam assim mestre ensina-nos a orar e o Senhor Jesus que vai além daquela transmissão daquele legado dentro do judaísmo fala assim olha quando vocês orarem vocês devem orar assim pai pai nosso que estás nos céus isso era algo extraordinário para aquele contexto sabe por quê? porque para o judeu para a mentalidade dos judeus Deus é tão grande e ele de fato é Deus é tão majestoso e de fato ele é majestoso que era inaceitável para o judeu se dirigir a Deus chamando Deus de pai o Senhor Jesus jamais anulou a primeira verdade de que Deus é senhor de que Deus é majestoso de que Deus é glorioso de que diante dele nós precisamos temer e comparecer diante dele com toda reverência mas há um elemento importante na utilização do bem precioso Deus é meu pai é um rompimento com todo aquele legado Jesus diz olha quando vocês orarem digam pai nosso que estás nos céus ele é o pai de vocês oração não pode ter o caráter é a pena do formalismo seco sem vida sem a compreensão da preciosidade de estar na presença do meu pai que é criador dos céus e da terra que governa tudo e todos que pode alterar toda e qualquer situação ele é o meu pai e a ele eu clamo dia e noite diante dele eu me curvo e busco a sua face terceira coisa isso envolve a nossa sensação e aqui irmãos que eu acho que eu penso que é a situação que faz com que nós fiquemos emperrados no meio do caminho porque diz assim embora embora pareça demorado em defendê-los ah quando você tem uma causa diante de Deus quando você enfrenta uma turbulência quando um problema grave assalta a sua vida ou a sua família aquelas coisas que chegam de modo inesperado e você ora hoje ora amanhã ora semana que vem e de repente parece que o tempo está se esticando se esticando se esticando e a sensação que você tem é que está demorando demais já sentiu assim? já pensou assim? está demorando demais? já orou como salmista no salmo 13 até quando Deus esqueceste-ás de mim para sempre até quando ocultarás o rosto de mim? já pensou assim? em que você ora e parece que o céu está cerrado você não escuta som algum parece que está demorando demais sensação percepção nossa é sempre dentro desse contexto por conta da nossa finitude porque nós estamos condicionados ao espaço Deus não mas nós temos a sensação está parecendo está demorando demais não aguento mais não dou conta mais de esperar esse contexto de injustiça abra sua bíblia no livro do apocalipse porque a visão que João teve você vê essa mesma expressão que é muito encontrada nos salmos no capítulo de número 6 do apocalipse dentro do contexto que gente estava tombando gente morrendo por conta do evangelho do testemunho de Jesus Cristo e João vê então a visão dos mártires debaixo do trono de Deus e eles gritam eles oram desta mesma forma usando essa mesma expressão até quando? vejam o versículo 10 está escrito assim clamavam em grande voz dizendo até quando ó soberano Senhor santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra essa sensação está demorando demais que as coisas estão acontecendo as atrocidades estão sendo praticadas com os justos os santos estão sendo vilipendiados estão sendo esquecidos Deus o Senhor não vai fazer nada não essa experiência nossa que é única até quando está demorando demais enquanto que a experiência nossa é essa dessa sensação desse sentimento de abandono o ensino do Senhor Jesus vem na contramão e diz assim digo-vos que depressa digo-vos que depressa lhes fará justiça vocês não estão esquecidos o que vocês tem que fazer é orar lembrem que vocês são os escolhidos de Deus que clamam de noite lembrem que vocês não são daqueles que retrocedem daqueles que recuam não existe no dicionário de vocês desistência depressa fará justiça sim Deus tem o seu tempo Deus tem a sua hora é o evangelista João dentro de situações complexas em que os homens não tinham nenhum controle de determinadas circunstâncias que aparece a expressão registrada por João dita pelo nosso amado Salvador ainda não chegou a minha hora nós estamos condicionados ao tempo e ao espaço nós somos finitos e o nosso amado Salvador tem um relógio ele fala não chegou ainda nem um minuto antes nem um minuto depois na exatidão eu sairei e lutarei por vocês para vocês parece que é demorado no cronograma de Deus é uma ação rápida eu preciso terminar porque o Senhor Jesus termina com uma aplicação que não alcança ou que não alcançou só aqueles primeiros ouvintes é uma aplicação para você mesmo auto se avaliar olhar para o seu próprio coração porque ele termina fazendo a pergunta contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra e aqui queridos fé não tem a ver com um conjunto de crenças de doutrinas de verdades teológicas e doutrinárias que nós fomos discipulados que nós fomos instruídos nas escrituras não é esse tipo de fé muito embora as verdades bíblicas também em alguns momentos nas escrituras são chamadas de fé aqui você percebe nitidamente que Lucas começa a parábola falando sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer conta a parábola sobre essa relação da relação da viúva com o juiz faz o contraste mostrando que Deus não se esquece dos seus escolhidos e aí ele faz a conexão da pergunta com a vida de oração quando ele voltar ele encontrará gente que ora desse jeito gente que não desiste de orar gente que encontrou o caminho da oração e que sabe da preciosidade é estar na presença de Deus gente que não recua gente que ora dia e noite gente que insiste com Deus gente que não joga toalha gente que clama ao Senhor o tempo todo é por isso que eu disse lá no início que essa pergunta vem para fazer com que sejamos levados a olhar para o nosso coração para ver como anda a saúde da nossa fé se você é um homem que não ora se você é uma mulher que não ora se você despreza a oração é sinal que a sua fé está enferma é sinal que a sua vida cristã está enfraquecida se você não tem prazer em estar na presença de Deus se você não comparece às reuniões de oração se você não valoriza a bênção de orar ao Senhor você está com a fé enfraquecida enferma sabe qual a reunião da igreja menos frequentada reunião de oração reverendo hernandes diz que que hoje a nossa vida de oração a gente faz uma longa oração de um minuto e não tem mais nada para falar com Deus a entonação da voz que ele faz é essa mesmo uma longa oração de um minuto você não tem mais nada para falar com Deus talvez você diga não pastor porque eu sou bastante objetivo não é não é porque você não cultiva a vida de oração vida de oração não se aprende conhecendo a teologia da oração oração vida de oração se aprende e cultiva praticando entendendo que Deus é uma pessoa que dispõe os ouvidos para ouvir a nossa súplica que se desenvolve que ganha pujança e fortalecimento de uma vida oração e quanto você mais ora mais você quer não porque você está interessado nas bênçãos de Deus mas na presença de Deus é uma demonstração de fome pela presença de Deus e eu disse em tom de brincadeira mas com um grau de verdade talvez você veio aqui nessa noite e você é igualzinho a mim na transição do ano do dia 31 para adentrar o primeiro dia do ano o primeiro dia de janeiro você elabora uma série de metas de alvos ah esse ano esse ano esse ano ninguém me segura eu vou ler a bíblia toda esse ano eu começo no Gênesis amanhã depois do almoço do dia primeiro depois daquela ressaca não de cachaça ressaca do sono né do dia 31 para o dia primeiro eu começo a leitura bíblica minha vida de oração vai ser diferente de tudo que foi até agora esse ano eu vou fazer exercícios esse ano a balança para de gemer comigo esse ano não tem jeito esse ano eu vou dar conta esse ano meu inglês meu inglês avança esse ano não tem jeito ninguém me segura e depois de poucos dias o ânimo vai arrefecendo e você vai perdendo vigor e você vai ficando abatido e você se esquece de tudo se você se esquecer da academia eu espero que não que é uma bênção para a sua saúde se você se esquecer de uma série de coisas mas se você conseguir manter os exercícios espirituais de leitura bíblica de vida de oração eu lhe garanto irmão eu lhe garanto irmã pela graça de Deus você crescerá você será fortalecido você será um crente melhor você testemunhará mais do amor de Jesus porque sua vida estará repleta da palavra de Deus estará repleta da presença de Deus a luz de Deus brilhará sobre a sua face então jamais desista de orar ore 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 por você ore pela sua família ore pela igreja ore pela liderança da igreja ore pelo país ore por conversões de pessoas da sua família dos seus amigos dos seus vizinhos ore por cura ore por restauração ore o tempo todo e aguarde no Senhor nosso Deus até que ele se compadeça de nós que Deus estimule a sua vida que Deus dê ânimo no seu coração para ter uma vida de oração perseverante feche os teus olhos Deus bendito aqui está a tua igreja e é tão bom estar neste lugar não por conta do lugar em si muito embora ele seja aprazível e confortável mas porque o Senhor está aqui porque o povo do Senhor está neste lugar para te adorar para te invocar e para receber a instrução da tua palavra fortaleça a tua igreja fortalece o coração fortalece o coração desta mulher deste homem deste menino deste adulto deste idoso para que juntos sejamos um povo de oração um povo que anda na tua presença suplicando ao Senhor nosso Deus até que o Senhor se compadeça de nós em nome do Senhor Jesus amém amém eu quero convidar para o vereiro do Robson do Robson do Robson do Robson